Seja bem-vindo ao nosso canal. Este vídeo apresenta uma entrevista exclusiva com Eldoranke, o personagem mais ilustre e histórico, ainda vivo, do nosso mundo. Esteja alerta! Pois nele você tomará a ciência da ameaça que bate as nossas portas, a sobrepopulação. Ela sim, é a verdadeira causa dos problemas que a humanidade vem enfrentando, e que nos derrotará se não tomarmos medidas drásticas e imediatas. Saiba que sua contribuição é muito importante para nós. Por isso deixe seu comentário e se inscreva em nosso canal e não esqueça de clicar no sininho para conhecer nossos novos vídeos. E você também pode compartilhar o link deste vídeo com seus amigos. Agora vamos saber o que Eldoranke tem a nos revelar de tão importante que o fez romper seu isolamento. Para salvaguardar nosso convidado, temporariamente sua imagem será mantida em sigilo. Estamos aqui na caverna de Loranke, onde esse ancião de eras irá nos esclarecer sobre alguns pontos relativos ao iminente perigo da sobrepopulação. Infelizmente, qualquer discussão acerca de sobrepopulação ou sobre políticas populacionais é considerada tabu, pelas autoridades mundiais. E é por isso que, a partir de agora, este canal irá apresentar uma série de vídeos com informações de todo mundo que retratam a sobrepopulação, e por que é tão urgente e importante uma política populacional globalizada. E saiba que sua participação é de vital importância para seguirmos com esse trabalho. Por isso eu peço a você que considere nos ajudar, se unindo a nos na tarefa humanitária de informar a população sobre os riscos de um e desmesurado crescimento populacional. Você pode participar comentando, divulgando ou compartilhando nossos vídeos. Sem falar que o seu like fortalece o nosso trabalho. Bem, eu sei que posso contar com a sua inscrição. E aproveite para ativar o sininho sobre notificação de novos vídeos. Agora, de sua misteriosa caverna vamos ao ancião de eras, Eldoranke. Graça e paz a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar neste canal e poder abordar um tema de tal elevada importância para Deus, o bemestar da raça humana. A todos que assistirem a este vídeo, saibam que a sobrepopulação é uma das principais causas da maioria dos problemas mundiais. Quer seja por uma questão de falta de comida, de falta de água potável ou de falta de energia, cada país do mundo é, ou será, afetado pelo fator sobrepopulação. Em parte, graças a importação de bens do estrangeiro, qualquer país é capaz de manter a sua própria segurança social. Mas isto não se pode passar de uma forma ilimitada. De fato, o número de habitantes está crescendo em cada país. A população mundial deve irá a casa dos 8 bilhões, e ameaça atingir, nas próximas décadas, as marcas de 9 e 10 bilhões. Existe uma boa hipótese de que mais e mais países irão necessitar dos seus próprios recursos. O nosso planeta só poderá proporcionar uma qualidade de vida como a que se desfruta na União Europeia a não mais do que 2 bilhões de pessoas. Mas como uma população acima de 8 bilhões, a segurança social por pessoa na escala mundial, irá baixar para o pobre agricultor que dificilmente consegue sustentar a si próprio. E não sabe nada da segurança social. E desta forma, teremos de partilar tudo firmamente de modo a evitar disputas e guerras. Notem que o clima está mudando e não importa muito se isto se deve a má humana ou alterações no sistema solar. O nível do mar só precisa subir ligeiramente para fazer com que uma parte das valiosas terras agrícolas desapareçam. Atualmente, parece que pensamos que conseguimos manter um passo à frente da fome como a utilização de fertilizantes artificiais, como a alimentação artificial para animais e outras estratégias de sobrevivência. Entendam que os seres humanos têm uma tendência a querer mais e mais segurança social. A nível mundial, o número de carros e frigoríficos têm aumentado aos nossos solos. Mas irá chegar um momento em que o crescimento da população irá colidir com a segurança social. Existe uma boa hipótese de que, como tempo, grupos populacionais retornem a condição de nomades, vagueando pelo mundo a procura de mais comida e bem-estar. Os técnicos estão felizes por poder tirar da manga a tecnologia que têm as soluções para todos os nossos problemas. Infelizmente, as soluções técnicas e científicas ainda não foram capazes de combater a fome no mundo de uma forma significativa. Onde não houve reconhecimento ou resolução para os problemas em escala mundial, a guerra e a violência parecem ser inevitáveis, todos querem escapar. E sabemos que a única solução é uma política populacional aplicada a escala mundial. O mundo dos negócios, assim como a religião, parecem ser as únicas áreas que se preocupam com o crescimento populacional. Permitir ou desaparecer dovem estar e tal difícil para os ricos como fugir da pobreza para os pobres. Além disso, o cenário de crescimento continua a dominar o pensamento mundial acerca de soluções para os problemas que estamos vivenciando. Me desculpem, mas preciso parar por agora para atender o telefone, pois é muito importante. Vocês precisam partir. Arxen nos levará em segurança em um torvelinho. Continuemos em outra oportunidade. E que a graça dos consentos seja com todos aqueles que guardam as palavras dos Elohim e as praticam. Eu sei que o Durank parece bem estranho, e é, mas se você se identificou com ele, deixe seu comentário abaixo. Certamente ele vai apreciar o seu gesto. Obrigado por estarem conosco, e continuem seguindo nosso canal. Tchau. Tchau.